Como é bom sentir o calor dos abraços e ver que os sorrisos voltaram. O brilho nos olhos é de quem consegue sonhar. Uma gente que sabe o que quer e está sendo respeitada em tudo o que precisa. Aqui tem saúde e educação de qualidade para um futuro ainda melhor. Uma terra fecunda para quem abraça as oportunidades. O passado de lutas ajuda a construir um amanhã cheio de prosperidade. Legado que está sendo escrito por todos os que amam nossa cidade. Eu sou Salto de Pirapora e completo 117 anos de história. Eu sou o lugar de gente feliz. Eu sou Salto de Pirapora e completo 117 anos de província. E agora eu sou o site todo em tempo. Eu sou o amigo sabia que eu hei de podido.